Seida e Bahar estão conversando e a Bahar diz Seida, sabe quem que eu encontrei? Sabe a mulher do chefe da Yeliz? Ela me viu na rua e foi conversar comigo e disse que você pagou a dívida de quando você destruiu a loja. Seida, você pagou? E a Seida diz não, claro que não, era uma fortuna, claro que eu não paguei nada não, Bahar. E a Bahar diz que estranha, ela garantiu que você pagou tudo, por isso que ela não te processou, não te denunciou, né? Por isso que você não foi presa. E a Seida diz que estranha, eu não paguei nada. E assim que a Seida chega em frente ao prédio, a Seida vai falar com o Arife. Seida desconfia que o Arife tenha pagado a dívida dela. E a Seida ouve quando o pai do Arife diz que o Arife vendeu o carro dele para quitar uma dívida. E a Seida diz, Arife, você vendeu o seu carro para pagar a minha dívida? É isso? E o Arife diz, não, não, claro que não. Eu vendi o carro porque eu quis. E a Seida diz, Arife, você vendeu o carro para me ajudar, foi isso? A Arife diz a Seida, eu sabia que você não ia conseguir todo aquele dinheiro em pouco tempo. E eu paguei o estrago da loja, paguei a sua dívida para você, não ser presa. Seida começa a chorar, gente, de felicidade e emoção. Seida nem consegue dizer nada e entra no apartamento dela, olha para a foto do Arife e diz, viu filho, eu não estou mais sozinha, eu não estou mais sozinha. Seida se emociona com a linda atitude do Arife em ajudá-la. Seida olha para o espelho, pega uma tesoura e começa a cortar o cabelo, enquanto chora de emoção. Seida muda o visual radicalmente, gente, após a linda atitude do Arife. Seida decide mudar completamente a vida dela, decide a parar de cantar na boate e muda completamente o estilo de vida dela, após a linda atitude do Arife. E muda o visual, gostou do novo visual da Seida ou você preferia ela com aquele cabelão comprido? Qual é o seu visual favorito? Escreva nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus!